É com alegria que recebemos a todos para mais uma reflexão em torno do Evangelho. Então o tema, e a partir dele nós vamos tecer algumas reflexões a Deus o amamor, a quem servimos. Esse tema ele nos convida a uma reflexão estimulando-nos ao conhecimento de nós mesmos para melhor percebermos as nossas intenções, nas nossas relações com Deus, com o próximo e conosco mesmo. O Evangelho que Jesus veio nos revelar, através dos seus ditos e feitos, Ele, o Evangelho devemos elegê-lo com orientação segura, com uma terapia essencial para as nossas almas. Como também com uma profilaxia, para que conhecendo e vivenciando o Evangelho, não venhamos a passar mais por sofrimentos. O Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir, legitimamente, sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do Mestre, com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, o Evangelho, ele é a expressão do Cristo. Porque muitas vezes a gente confunde o Evangelho como a impressão gráfica. Mas a impressão gráfica, ela ajuda-nos a conquistar o Evangelho na intimidade do nosso ser. Porque o Evangelho são códigos morais, são regras de conduta. E esses códigos morais, eles estão na intimidade do ser. Por isso que conquistamos o Evangelho a partir de uma leitura que nós vamos fazendo, da mensagem deixada pelo Cristo, recuperada pelos apóstolos. Que Jesus, ele não veio, ele não trouxe nada escrito. O Evangelho é a própria vida do Cristo. Que ele nos convida a conquistá-lo em nossas vidas. Então, nós hoje vamos refletir um pouco sobre essa passagem, que está no capítulo 16º. Não se pode a servir simultaneamente a dois senhores. Mas primeiramente vamos apresentar algumas premissas. Para que a partir delas possamos direcionar melhor a nossa vida, buscando servir a um só Senhor. O trabalho do homem na existência é reconhecer esse Filho de Deus, criado no amor e para o amor. Então, todo o nosso trabalho, como afirma o Espírito Dias da Cruz, está em reconhecermos Filhos de Deus. Quando nós reconhecemos Filhos de Deus, admitimos Deus como Pai. E passamos a atender a vontade maior de Deus. Passamos a servi-lo. Enquanto isso, enquanto não houver esse reconhecimento, há uma luta constante de nós em relação a Deus, como também de nós em relação ao mundo. Então, devemos eleger o amor como fonte primeira e a finalidade existencial do homem e de toda a criação. Vibra-lhes na intimidade com o fulcro potente de vida e vigor, conduzindo a realização plena de suas potencialidades no tempo. Quando o ser se reconhece Espírito imortal e se analisa a luz da reencarnação e do progresso, reconhecendo-se fruto singular do amor de Deus, ele se permite conduzir na vida como tal, favorecendo a sintonia psíquica ampliada como a fonte afetiva, luminosa de sua intimidade amorosa que flui sem cessar. Do livro Pílulas de Amor, do Espírito Dias da Cruz, psicografia de Andrei Moreira. Então, nós, como frutos de Deus, como criações de Deus, trazemos a natureza de Deus na nossa origem. E como nós trazemos a natureza de Deus e somos de Deus, essa ideia de pertencimento a Deus leva-nos a nos conscientizarmos de que Deus tem propósitos para as nossas vidas. E o propósito de Deus, enquanto Espíritos imortais que somos, é de nos levarmos à vida eterna, à vida de plenitude, à felicidade completa. Mas, para isso, nós precisamos usar bem o nosso livre-arbítrio. Fazermos do nosso livre-arbítrio um meio de aprendizado, de crescimento, conquistando o atributo de Deus de alcançar a liberdade ao vencermos o mal que trazemos na nossa alma. Então, o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, ele vai se desenvolvendo paulatinamente. Através da lei dos renascimentos, vamos nos conscientizando-nos de que Deus nos criou para o amor e para sermos amados. Então, quando nós nos reconhecemos espíritos imortais, que sabemos que Deus nos criou para algo maior, levando-nos a conquistar o nosso brilho pessoal e entendermos que essas conquistas, elas são necessárias, essenciais nas nossas vidas, porque nos leva a atender às necessidades da alma e do corpo. Então, a outra premissa que vai nos orientar quanto à necessidade de viver a um só Senhor, ela está no diálogo entre os dois mestres, um mestre da lei mosaica e um mestre da lei cósmica que é Jesus. Então, quando o mestre da lei indaga de Jesus, mestre, o que precisa fazer para possuir a vida eterna? O que Jesus disse ao doutor da lei? O que está escrito na lei? Como lês? Em resposta, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faz isso e viverás. Então, com esta, com esta máxima, com esta lei áurea, Jesus aqui nos revela de que devemos caminhar na terra através das leis dos renascimentos, em prol de alcançarmos o amor de plenitude, conseguindo amar a Deus com todas as forças da alma, com todo o coração, com toda a mente, com todo desapego à vida material. Isso é uma meta essencial e para alcançarmos essa meta precisamos amar o próximo como nos amamos a nós mesmos. então, isso é necessário para que como nós somos de Deus criados para o amor, o amor nos faz um grande bem porque faz parte da nossa natureza de filhos da luz. então, mas Emmanuel diz o seguinte, no livro Vinha de Luz traz como tema Somos de Deus ele diz apesar de nossa origem divina mil obstáculos nos prendem a ideia de separação da paternidade celeste cega-nos o orgulho para a universalidade da vida o egoísmo encarcera-nos o coração a vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito buscando afastar-nos da realidade ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora e ele continua revelando-nos algo que nos leva à separação da paternidade de Deus então como nós somos de Deus a nossa natureza de filhos de Deus é o amor quando nós nos desconectamos do amor nós passamos a vivenciar um estado de miséria moral de angústia de sofrimentos de níveis os mais variados para que nós possamos nos conscientizar de que somos filhos da luz e devemos retornar à luz devemos retornar à vida então no capítulo décimo sexto não se pode servir a Deus a mamão tem uma passagem de Lucas capítulo 16 13 em que essa passagem Jesus nos orienta dizendo nenhum nenhum servo pode servir a dois senhores pois ou ondeará a um e amará o outro ou se apegará a um e desprezará o outro não podeis servir a Deus e a mamão então nessa passagem Jesus está nos convidando a agirmos em fidelidade a Deus mas para que nós possamos procurar ter uma compreensão melhor precisamos entender qual é o significado de mamão então no novo testamento que traz uma tradução do grego para o português por Haroldo Dutra Dias ele deixa um vocabulário sobre o significado das palavras e ele diz o seguinte mamão palavra de origem aramaica que significa recursos posses riquezas de qualquer espécie seja dinheiro imóvel outros bens então veja que o significado dessa palavra ela é ampla embora que existam outros significados dizendo que mamão é um deus dos povos sírios em que eles tinham o hábito de fundir o ouro e a prata para fazer estátuas para mamão ele reverenciava a riqueza o poder material por isso naquele momento vem a passagem em que Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores então nós vamos comentar um pouco dessa passagem primeiramente o que é que nós entendemos por servir servir a um senhor é fazer a sua vontade por exemplo aqui na terra quando pessoa é empregada de uma empresa ela procura servir aquela empresa ou procura servir aquele que lhe está pagando o dia mas o servir aqui no evangelho é no sentido do servir moral servir com sentimento servir com caridade que a caridade é o amor em ação servir com Deus ou servir com Cristo então servir a um senhor é fazer a vontade dele aí cabe de fato para que nós possamos perguntar nós mesmos nós fazemos a vontade de Deus a gente poderia dizer na sua plenitude não mas digamos não é uma vontade aos pedaços como diz Alberto Almeida que a gente ama aqui na terra aos pedaços a gente ama aqui daqui a pouco ali já está inquieto irritado mais além cultiva um sentimento de amor de caridade mais além já está se agastando se inquietando ou seja nós não conseguimos ainda vivenciar esse amor estável espontâneo que é o amor vivenciado das grandes almas que superaram o mal purificaram seus corações que não estão mais divididas não estão mais é vivenciando seus corações uma mescla de bem e mal simultaneamente então se a gente não consegue ainda servir a Deus na sua plenitude mas devemos nos candidatarmos por isso que Jesus nos convida para que a gente possa entender que nós estamos aqui na terra para servir a Deus para servir ao Cristo porque servir a Deus servir ao Cristo é conquistar a nossa natureza de filhos da luz é viver a nossa natureza na existência a natureza original e quem vive a natureza de filhos da luz passa a ser reconhecido na vida na interação com o outro como filhos de Deus porque Deus nos criou enquanto essência a criação nossa é a criação do ser essencial o nosso ego ele traz uma herança de nós mesmo das nossas vidas pregressas por isso que viver a natureza de Deus é trabalhar é trabalhar de tal modo que ela sobreponha e altere modifique transforme a natureza animal instintiva agressiva então no momento que nós passamos a servir a um só senhor nós naturalmente estamos trilhando o caminho na busca de um amanhã melhor túlio chama aí corrinha para atender ela aí desculpem então nós precisamos refletir sobre precisamos passar pelo crivo do autoconhecimento para que nós possamos perceber certo a nossa caminhada na nossa relação com Deus como é que nós vemos Deus como um pai amoroso bom justo misericordioso presente na intimidade do nosso ser que Jesus como ele sabe que todos nós temos Deus na essência ele sempre na interação com aqueles com os apóstolos com aqueles que iriam ao encontro dele ele sempre revelava que estava vendo Deus em cada um deles que ele via Deus em Pedro que o negou que ele via Deus em Zaqueu que ele via Deus em Judas porque ver Deus é ver além da aparência é ver além da existência ela é ver Deus é essa passamos a saber que se nós estamos hoje imperfeitos vivenciando o mal do egoísmo do orgulho da vaidade mas devemos ver Deus em nós e trabalharmos para conquistá-lo e superarmos aquele mal que nós trazemos na alma então seguir a Jesus como discípulos do Cristo é procurarmos elegê-lo como mestre procurando atender aos preceitos a conduta do evangelho nos esforçando para domar as más inclinações como no dizer de Kardec reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações então esse esforço leva-nos a vivenciar o evangelho esse esforço quando as más inclinações não estão presentes quando nós passamos a vivenciar a caridade e ter um domínio sobre o egoísmo nós estamos relativamente atendendo aos propósitos da nossa consciência os propósitos de Deus do Deus consciencial porque Deus não pede nada aos seus filhos que esteja acima do seu alcance Deus só nos pede aquilo que está ao nosso alcance então a gente pode servir a Deus relativamente de acordo com o nível consciencial que temos de acordo com aquilo que já conhecemos e a fé possível que já vivenciamos e nessa atender a vontade de Deus relativamente nós vamos caminhando e nos aperfeiçoando para que esse servir a Deus possa se dar de forma cada vez mais com dedicação com entrega com devoção com desapego com desprendimento então toda vez que dizemos que vamos seguir a Jesus esquecemos ou seja qual é a marca de Jesus porque tudo na vida tem uma marca né perfume tem uma marca remédio tem uma marca alimento tem marca tudo na vida tem marca e nós trazemos a marca de Deus na nossa alma na essência da nossa alma trazemos a marca do amor e qual é a marca do Cristo não devemos ver a marca do Cristo como a marca da cruz e sim a marca do sacrifício pelo outro da renúncia da abnegação pelo outro esta é a marca do Cristo e essa marca do Cristo quem procura viver vivenciar servir ao Cristo deve estar empenhado também em caminhar em busca caminhar em busca da resignação da renúncia renunciando o mundo para que Jesus possa reinar nas dimensões do nosso coração então amar a Deus qual é o significado de servir a Deus servir a Deus como Deus o escreveu a todos e nós somos regidos por leis sábias e imutáveis significa o respeito a vontade de Deus que revela vem revelar para todos nós as suas leis então atender a vontade de Deus servir a vontade de Deus é nos colocarmos em ação preservadora da vida em todas as suas expressões tornando-se parte integrante dele consciente de que fazemos parte desse conjunto cósmico e que servindo a Deus estamos servindo ao nosso aperfeiçoamento nosso crescimento conquistando os valores morais os atributos que existem cada um de nós porque servindo a nós mesmos servimos ao outro servindo a Deus através do outro que é diferente servir ao próximo sem Deus porque muitas vezes a gente serve ao próximo com o interesse das recompensas materiais e servir a Deus não devemos ter interesse em ser recompensado pelo próximo porque aí passa a ser a expressão do amor incondicional aquele que serve condicionado é um serviço prestado pelo ego um ego que não se coloca como agente da vontade maior de Deus então Jesus na condição de psicoterapeuta da humanidade advertiu quanta loucura que nossas vidas poderiam se transformar se não tivéssemos foco nos objetivos revelados pelo evangelho nos propósitos de Deus ou seja para os espíritos superiores é uma loucura quando a gente se desconecta de Deus quando a gente não foca não foca na vida futura e caminha para alcançar esse porto seguro com Deus porque essa loucura ela se revela em neurose enfermidade em doenças depressão ansiedade fugas existenciais então aquele que caminha com Deus e procura servi-lo naturalmente vai se conectando a Deus e vai se nutrindo na sua luz no seu amor e vai adquirindo confiança segurança vai alcançando paz interior então para que possamos servir a um só senhor leva-nos a refletir meu Deus como é que eu posso servir a um só senhor se eu estou no mundo se eu estou mergulhado na matéria se eu habito um corpo porque a relação entre ser e ter ela se dá por um conceito antagônico porque o ser são as expressões o ser é o espírito que somos e o ter são os recursos que a vida nos oferece então um dos maiores um dos mais constantes problemas que permeiam o espírito é a dificuldade de estabelecer uma relação harmônica entre Deus e o mundo o espírito e a matéria entre o ter e o ser então essa ideia antagônica significa algo que é adverso incompatível contraditório né como por exemplo guerra e paz amor e ódio como por exemplo espírito e matéria mas vamos partir com alguns exemplos para que nós possamos entender isso ora se Jesus diz que não é possível servir a dois senhores é porque ele está nos convidando a servir a um só senhor a servir a Deus a servir ao Cristo por que o Cristo porque o Cristo é o é o nosso guia por excelência é o modelo de vida quando as pessoas tinham a tendência assim de seguir Chico Xavier ele chamava atenção nós devemos seguir o mestre Jesus que você nunca vai se decepcionar eu trago imperfeições em minha alma então sirva ao mestre sempre que você nunca vai se decepcionar desta deste caminho desta busca do mestre elegendo como mestre se colocando como aprendiz então a relação corpo e espírito corpo deve ser visto como diz a benfeitura espiritual Joana de Angeles como templo para o espírito como corpo sagrado mas para que seja um templo para o espírito devemos educar a boca educar os olhos educar os ouvidos educar o sexo para colocar os nossos olhos ouvidos a palavra o sexo para comer de forma com medida para que o corpo se coloque como o templo do espírito no momento que nós colocamos o corpo como um meio para atendermos os vícios a vaidade para atendermos a gula a sensualidade aí passamos a nos desconectarmos da natureza divina que já existe em nós então só esse exemplo percebemos que é um grande desafio não é de educarmos os nossos sentidos sensoriais para que eles possam se colocarem a serviço do sentido da alma do sentido maior então a relação ter porque é impossível o ser desenvolver crescer sem o ter então é necessário ter para ser por isso que nós devemos buscar ter mas não devemos buscar o ter pelo ter buscar o ter para ser vamos citar alguns exemplos por exemplo ter uma escola ter família ter religião ter posição social ter provas as mais variadas ter bens materiais se faz necessário para que o ser seja desenvolvido o ser encontra um espaço para atuar na vida através do ego a escola por exemplo devemos ir a escola para desenvolvermos a cognição a inteligência para aprendermos o planeta ter uma escola planetária que nos acolhe que nele nós estamos matriculados nós precisamos deste planeta para evoluir através das leis dos renascimentos o planeta vai nos oferecendo corpos porque o nosso corpo é um pedaço de terra transformado metaforicamente falando então nosso corpo veio da terra e para a terra voltará é uma criação do astro rei do rei solar do sol é o sol que gera corpos orgânicos por isso que a luz do sol está em todos os seres orgânicos ora se o sol está em todos os seres orgânicos por que não Deus está em toda a criação então como nós somos frutos de Deus do amor então Deus está presente na nossa vida Deus nunca vai se ausentar de nós nós nos desconectamos parcialmente de Deus mas na sua totalidade não porque se nós conseguíssemos desconectar de Deus na sua totalidade o espírito morreria mas isso não é possível então a escola nós devemos ir para a escola para crescer para aprender mas se formos a escola para recriar nós estamos servindo a mamão mas se a gente for para a escola para crescer para aprender se nós estamos aqui reencarnados na terra para se aprimorar através das encarnações sucessivas utilizando os recursos que a terra nos oferece nós estamos servindo a Deus utilizando-se do planeta dos recursos que o planeta oferece se nós fazemos parte de uma família e passamos a caminhar na família com o evangelho no coração na alma nós estamos servindo a Deus porque nós estamos empenhados em eleger a família como meio de reencontro de almas para que possamos com ela avançar superar o ontem mal conduzido conquistar os desafetos nos reconciliarmos com aqueles com os quais no passado o amor nos faltou então naturalmente nós passamos a servir a Deus através da família quando a família se torna funcional que todos passam a ajudarem uns aos outros a luz do evangelho a luz da caridade da solidariedade da presença do afeto do carinho então na posição social que estejamos qualquer ela que venhamos a ocupá-la se nós estamos nessa posição e passamos a servir a Deus nós vamos respeitar aqueles com os quais caminhamos e vamos utilizar a posição social que nos encontramos para vivenciar o bem bem comum porque já que Deus nos colocou naquela posição devemos fazer bom uso dela para desenvolver em nós o sentimento de amor e para amar aqueles com os quais venhamos a interagir na profissão então na realidade para que nós possamos servir a Deus precisamos também dignificar os valores monetários o dinheiro colocarmos o dinheiro a serviço da caridade a serviço da educação a serviço da saúde a serviço da vida porque Deus não é contrário às riquezas e sim Deus é contrário ao mau uso das riquezas porque se Deus fosse contrário à riqueza não teria colocado riquezas na terra ele não teria dado inteligência ao homem para pesquisar para pesquisar as riquezas e para usufruir da riqueza agora é necessário que o homem entenda que ele é um espírito imortal que está aqui na terra passageiramente transitoriamente e que nos cabe colocarmos os recursos da vida em prol do aperfeiçoamento da nossa da nossa alma então tem um texto de Emmanuel que traz como tema um só senhor então ele diz como o reino do Cristo ainda não é da terra não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo ou seja não podemos satisfazer o mundo e a Jesus a um só tempo o vício e o dever não se alia na marcha diária ou seja nós não podemos ao mesmo tempo servir ao vício e ao dever moral porque são antagônicos mas aquele que serve ao dever moral supera os vícios se liberta dos vícios e alcança virtudes aquele que alcança o dever moral através da família da religião através da profissão porque a profissão ela precisa nós precisamos para servir a Deus colocar mais do que a profissão pede muitas vezes as nossas profissões ela pede mais habilidades físicas intelectuais mas devemos colocar as habilidades morais os sentimentos de amor na profissão para que possamos servir a um só Senhor não devemos ter a ou seja não devemos assim ter essa visão de que vamos para a casa espírita para fazer a caridade ou seja a caridade deve ser a expressão do nosso coração onde quer que estejamos na casa espírita no lar na vida em família na profissão onde estejamos porque se lá na profissão nós só servimos ao empregador e naturalmente nos desconectamos dos valores morais dos sentimentos mais nobres passamos a servir a mãe e aquele que serve justamente a profissão desconectada dos valores morais a única coisa que ele vai ser recompensado são pelos valores monetários mas não devemos aqui na terra ter para ter e aplicarmos o ter às vaidades o orgulho ao egoísmo e sim devemos ter para ser colocarmos o ter e recursos que a vida nos oferece os talentos para que esses talentos sejam multiplicados e colocados a serviço da iluminação do ser então continua Emmanuel nessa mensagem ele diz ele é o Senhor único depois de Deus para os filhos da terra com direito inalienável por quanto é a nossa luz no primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor somos servos deles então devemos nos conscientizar e isso deve nos agradar devemos sentir a alegria em sermos servos do Senhor ser servos de Deus e trabalharmos na vinha do Senhor com o coração na luz porque Jesus afirmou que o propósito dele é voltar à terra através dos corações que permite que ele reine porque como nós temos livre arbítrio nós é que vamos permitir que Jesus reine em nossos corações que Jesus volte à terra através de nossos corações como Jesus já voltou à terra em alguns corações mas o propósito dele é voltar em todos os corações para que a terra seja uma única família em que todos irão se unir em um único propósito então vamos aqui refletir nesses últimos minutos o encontro de Jesus com o jovem rico então aproximou-se dele um jovem e disse bom mestre que bem devo fazer para adquirir a vida eterna disse Jesus se queres ser perfeito vai vendes tudo o que tens dá aos pobres e terás um tesouro no céu e depois vem e segue ouvindo estas palavras o moço se foi todo tristonho porque possuía grandes averes Jesus disse então aos seus discípulos digo-vos em verdade que é bem difícil é que um rico entre no reino dos céus ainda uma vez vos digo é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus veja que esse jovem ele ele procurou ele almejou conquistar uma vida eterna ele pensou alto né ele pensou alto então aí Jesus diz para que tu possas conquistar a vida eterna desapega-te vende tudo o que tens então na realidade esse vende tudo o que tens o sentido não é ele tornar-se pobre igual aos outros porque se ele torna pobre igual aos outros ele vai ser mais um que precisa da ajuda de alguém o sentido dessas palavras de Jesus como fala nos Kardec quando Kardec diz desfaz quando Jesus diz desfaz de todos os teus bens e segue-o não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação então o apego aos bens terrenos passamos realmente a ser escravo daquilo que possuímos e como ser senhor dos bens se nós não conseguimos colocar os bens a serviço da vida então aí Jesus chama a atenção desse jovem quando ele diz vende tudo que tem Jesus queria justamente levá-lo a pensar a refletir mesmo e a conhecê-lo porque ele estava um pouco iludido dizendo que já conhecia os mandamentos da lei antiga diz o que é que precisa mais o que é que eu preciso para conquistar a vida eterna então aí vem justamente Jesus levando ele a parar e pensar a se conhecer porque o que significa conquistar a vida eterna é a pessoa se despojar se desprender purificar seu coração se libertar de todo o mal e lógico que a caridade o amor ao próximo caridade material e a caridade moral que é o amor em ação tem esse poder de limpar o coração de libertar a alma das impurezas deixadas pelo egoísmo e pelo orgulho então isso foi o propósito maior aí Joana de Ange diz que esse jovem rico anelava por seguir Jesus e fluir da sua companhia sem contribuir com nada ter mais sem despojar de algo era o seu intento ele achava que era possível servir a dois senhores continuar com a riqueza dele e seguindo Jesus né num sentido aparente artificial né muitas vezes ali acompanhando estando no movimento dos cristãos sem se tornar um cristão estando ali envolto a luz sem conquistar a luz que lhes é própria porque no transcurso da nossa existência tem uma fase na vida que nós somos satélites recebemos a luz da misericórdia de Deus e nos aliviamos mas é necessário que nós tornemos estrelas e conquistarmos a luz que nos é própria e brilharmos como Jesus brilha a vossa luz porque ele sabe que há uma estrela interior na essência da nossa alma que é a presença de Deus em nós e para isso nós precisamos né trilhar esse caminho então essa essa relação quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus ele está falando aí né do rico que é possuidor dos bens que tem mas ele não está falando só a riqueza material não as propriedades está falando também da riqueza da saúde da riqueza da inteligência da riqueza dos valores que são intrínquos também a alma que nós precisamos colocar a riqueza da saúde como diz aqui Raul Teixeira ele diz ricos da saúde que consomem a saúde nas noitadas no tabagismo na drogadição de todos os naipes é mais fácil uma corda passar pelo buraco de uma agulha de que esses ricos ter paz em si mesmo entrarem no reino dos céus porque a saúde ela deve ser colocada a serviço do bem a serviço do trabalho útil a serviço da caridade a serviço da caridade a serviço do outro com os quais caminha por exemplo pessoa na casa espírita uma das das ações da misericórdia de Deus é assistir o outro com passes com orações e a saúde do corpo colabora com isso coopera com isso muitas vezes a pessoa está inquieta porque está enfermo doente mas a inquietação do ele não é tanto pela doença porque aquela doença está impedindo ele de fumar de beber né de ir para as euforias da vida aí quando se recupera graças a Deus aí volta a vida de antes né então isso não é servir a Deus né é servir então essa relação entre o T e o C ela ela deve ser uma relação que nós passamos a ou seja agir não é agir no T ou seja colocar o T em ação sem diminuirmos o C e buscarmos C na usando os recursos da vida para que esse C possa iluminar-se então encontramos pessoas que ocupam posições sociais diz Raul Teixeira e que fazem dessas posições para estorquir para infelicitar para se lupletar é mais fácil essa corda passar pelo buraco de uma agulha do que estas pessoas estarem de acordo com a lei de Deus de que estes indivíduos estarem vivendo moralmente o bem e entrarem no reino do Senhor então na realidade não é então quando se diz que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha Jesus está se falando os ricos escravos daquilo que tem que existem os ricos da inteligência que é escravo a inteligência que não usa a sua inteligência para ajudar as pessoas os ignorantes que não usa a sua inteligência para o bem para a caridade só quer ganhar com a inteligência só quer usufruir da inteligência que tem e muitas vezes humilhar os outros que tem uma inteligência menor então isso não é servir a Deus servir a Deus é quando nós colocamos a inteligência a serviço do outro esclarecendo ajudando o outro a entender melhor qual o propósito da vida como existe muitos homens que colocam a inteligência a serviço das pesquisas da ciência médica que colocam como valor maior porque na escala dos valores os valores morais e espirituais eles estão acima de todos mas a gente convive com os valores estéticos éticos com os valores morais econômicos com os valores culturais com os valores familiares com os valores mas todos esses valores devem estar a serviço dos valores morais e espirituais porque os valores morais e espirituais eles estão acima de todos os valores quando nós utilizamos os valores estéticos destituídos dos valores morais e espirituais esses valores estéticos estão ligados a nossas vaidades estão ligados justamente ao ego adoecido pela vaidade o ego adoecido pelo orgulho mas quando nós utilizamos a estética com Deus essa estética vai colaborar para acordar emoções sentimentos novos porque no plano espiritual como no plano espiritual todo mundo é mental os espíritos de mês de três três meses de mês a mês muitas vezes renovam os jardins porque os jardins são plasmados pela mente eles alteram o quadro o panorama do jardim para acordar emoções acordar emoções mais mais saudáveis para ajudar justamente no despertar dessas emoções divinas então a estética a pessoa se arrumar isso ajuda na emoção quando a pessoa se arruma que dá uma aí as emoções se expressam com uma facilidade então se a pessoa não se arruma ela não sai nem na rua é melhor sair se arrumando saindo do que ficar em casa ser útil então tudo isso é necessário é servir a Deus tudo que leva nos a servir a Deus a gente cresce com isso desenvolve emoções sentimentos inteligências valores morais permanecemos justamente na vida conectada a vida usufruindo daquilo que a vida tem a nos oferecer grato e que a paz do Cristo permaneça incontrol generally tchau Tchau, tchau.